Oi gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Família Vascaína e meus irmãos vascaínos, estou chegando por aqui para mais um vídeo no canal Vasco Rádio. Aqui, amor, rapidamente, carequinha, caneca Vasco Rádio, se você está afim, está maneira pra caramba. Muita gente me perguntando, galera, a descrição, na descrição você encontra o link da venda da caneca, tá bom? Tem inclusive o WhatsApp para você falar diretamente aí com o cara, falar com o cara. É só mandar um zap para ele, bater aquele papo maneiro e, claro, comprar sua caneca Vasco Rádio, que está maneira pra caraca, valeu? Galera, nesse vídeo aqui vamos falar o seguinte, ó, está escutando? Rapaz, está difícil gravar, toda hora passando carro de som, barulho de obra, está complicado pra caramba, mas vamos lá. Não tem muita animação não, o YouTube está aí, não sei se o YouTube vai entregar esse vídeo para você. O YouTube não está entregando meus vídeos para todo mundo, infelizmente, como eu disse ontem na live, não está notificando ninguém. Com isso as visualizações estão ficando aí bem baixas, infelizmente. Está querendo desmonetizar meu canal por problemas que eu já expliquei ontem na live também. Enfim, mas vamos lá, vamos tentar aqui um pouquinho de animação, apesar das notícias não serem muito boas. Tem uma notícia aí de que o Vasco pagou, vamos falar dessa parada. Estaria quitado, zerado, como alguns atletas, tá? Estão dizendo aí que o Vasco não deve nada a ninguém, deve sim, tá? E está quitado aí com os jogadores que foram contratados para essa temporada. Mas tem a galera lá para trás que ainda está precisando receber granas de negociações passadas, negociações que foram largadas para trás, né? E vamos falar também aí da situação. O Vasco da Gama jogará a primeira divisão, jogará a segunda, ninguém sabe ainda, né? Tem o torcedor que entrou na Justiça Comum, vamos ler essas duas matérias. Eu estou voltando rapidinho, depois da vietinha, pá e bola, rapidão, só para você. O Vasco da Gama! Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, família vascaína e meus irmãos vascaínos, por aqui, Mário Alves. Sonho, sonho. Aqui para mais um vídeo nesse dia 13 de maio de 2021. Uma ótima tarde, ótimo dia, madrugada, boa noite, enfim, tudo isso para você. A galera sempre está assistindo ao vídeo em horários diversos, né? Então é por isso que eu falo essa parada. Antes de mais nada, para eu não esquecer, curta o vídeo se você gostar, se você já está inscrito no canal, muito obrigado, valeu demais. Caso não esteja, inscreva-se, fique à vontade, não se esqueça de dar um crevo, dar um pato Donald no sininho, pato Donald aí, aí, aí. Para você não perder nada do que rola por aqui. Galera, eu estou falando com um pouquinho de dificuldade, que a boca continua machucada, eu dei uma mordida feia aqui, então está incomodando para caramba. Mas vamos lá, eu li duas matérias, né? Vou colocar na tela para você já, já. E antes, porém, vou fazer o seguinte, vou dar um alô para essa rapaziada. Vou dar um alô rapidinho, vinhetinho, rapidinho, rapidinho. Mário, manda um alô. Vamos lá então, família. Quero explicar rapidinho, vou mandar um alô logo de cara. Os inscritos, algumas pessoas gostam de reclamar de tudo, né? Se você dá um alô lá no meio do caminho, no final, aí o cara reclama. Pô, dá um alô logo no começo. Aí você dá um alô no começo, como eu estou fazendo, vai ter gente reclamando que eu estou enrolando para dar notícia. Então, não dá para agradar todo mundo, né, gente? Então, de vez em quando eu vou mandar um alô no começo, de vez em quando eu vou mandar um alô no meio, e de vez em quando eu vou mandar um alô lá no fim, como eu já fiz. Porque tem sempre alguém para reclamar de tudo, né? Infelizmente. Olha, alô para o José Vasconcelos. Alô, José Vasconcelos. Um abraço, meu garoto. Alô também para o Raimundo Maxud Rai, lá de Mato Grosso, né? Lá de Campo Grande. Mato Grosso do Sul, perdão. Valeu, Raimundão. João Guilherme, né, Manaus? Alô, João. Um abraço, cara. Um abraço também para o meu Kia de Ribeiro. Meu Kia de Ribeiro, abraço. E também um abraço especial para o meu amigo Ari. Ari, que tem um canal. O canal... Qual o nome do canal, rapaz? Ari. O nome do canal do Ari, rapaz? Aqui é Vasco e o Papo é Reto. Quase que não sai ali. Caraca! Aqui é Vasco e o Papo é Reto. É o canal do meu amigo Ari. Dá uma cutucada lá no canal do Ari, que ele gosta. Ele gosta que cheguem novos inscritos, né? Espero molhar o bico, pô. Então, todo mundo lá no canal do Ari. Aproveite também. Então, bota aí na tela o canal do Ari. Ai, olha o Ari. Tá careca que nem eu. Quer dizer, eu tô careca que nem ele, né? Bom, vou mandar um alô também para o meu amigo Júnior, do canal Bucro de Maltino. Aí, olha o canal do Bu aí. Show de bola. Você pode também acessar o canal do Júnior, Bucro de Maltino. E se inscrever no canal, ajudando aí nossa família Vascaíno, nosso irmão Vascaíno. O Júnior, né? O Bu, Bucro de Maltino, que tem lives diárias, galera. Sempre ao meio-dia. Rola sempre uma live lá. Tem convidados. Tem um monte de coisa legal. Então, curta lá. Inscreva-se no canal do Júnior. Bu, Cruz de Maltino. Show de bola, hein? E um canal novo também, do meu parceiro, meu amigo Rafael. Alô, Rafael. Abraço, irmão. Canal Vasco é destaque. Dá uma força lá para o nosso amigo, nosso irmão Vascaíno também. Começou no seu canal agora, ainda pequenininho. Está começando a engatinhar. Dê uma moral. Inscreva-se. Vá lá. Curta os vídeos deles. Assista. Ele tem bons conteúdos. Valeu, galera. Um abraço aí para todo mundo que puder ajudar os nossos irmãos vascaínos entrando no canal dessa rapaziada. Valeu. Gente, quero dar um alô especial também para... Muitas pessoas já me ajudaram desde o começo desse canal, né? Entendendo a minha situação atual. Infelizmente, ainda de desemprego. Algumas pessoas estão me pedindo para botar o Pix, né? Para o pessoal me ajudar. Quem quiser ajudar o canal, me ajudar nas minhas questões pessoais também. O Pix está mais uma vez aí na descrição do vídeo, tá bom? Quero mandar um beijo especial para o Edson. Alô, Edson. Edson Bravin. Para o Daniel. Para o Miguel. Para a irmã do Edson. A Marli e a todos que estão aí me ajudando de alguma forma, seja em oração, seja financeiramente. Não importa. Quem está me ajudando, quem quer me ajudar, não está conseguindo, não está podendo, não tem problema. Deus conhece o coração de cada um. Então, quero dar aqui o meu agradecimento especial a todos vocês. O meu muito obrigado. Que Deus continue protegendo, abençoando a cada um de vocês. E portas se abrirão para mim, para vocês, para todo mundo. Eu creio. Em nome de Jesus, tudo ficará bem, tá bom, família? Eu não quero, não posso ficar sem meu canal. Eu quero continuar, permanecer com o meu canal. Claro, preciso conseguir um emprego também, trabalho, ainda não consegui. As coisas não estão nada fáceis. Pelo contrário, está difícil para caramba. Mas Deus proverá, né? Eu creio em Deus e muita coisa boa ainda vai acontecer para mim, para você, em nome de Jesus. Valeu, família? Muito bem, família. Vamos lá, então, com a notícia. Primeiro, a matéria pintando na tela. Falando aí da situação do Vasco. Vai jogar Série A, vai jogar Série B. Ainda está indefinido. O advogado disse que as chances de jogar Série A aumentaram. Não muito, né? Mas aumentaram. E a maior possibilidade, realmente, seria de uma indenização por causa de tudo que aconteceu com a sacanagem que aconteceu aí do VAR. A CPF, essa instituição corrupta, né? Mais uma vez, sacaneando o Vasco da Gama. Não apenas o Vasco da Gama. Outros clubes também foram sacaneados. Eu já disse e repito. Todos eles, Vasco, Botafogo, Goiás. Até alguns que não foram rebaixados, como o Grêmio, por exemplo, o Santos. Foram muito prejudicados. Deveriam se reunir e botar a boca no trombone, amigo. Jogar a merda no ventilador. Mas tem um monte de banana aí, né? Então, gente... Inclusive, quem está lutando pelo Vasco nessa situação é um torcedor. Não é essa gestão golpista fake de bosta, não. É um torcedor que está lutando para tentar manter o gigante na primeira divisão. Vamos com a matéria. Eu volto daqui a pouco. Após Justiça pedir parecer do Ministério Público, advogado de torcedor do Vasco, que visa mudar o rebaixamento no Brasileirão, diz que chances podem ter aumentado. A ação movida por um torcedor do Vasco na Justiça Comum, pedindo a anulação do jogo contra o Internacional, teve um desdobramento importante na última terça-feira. Em primeira mão, o Esporte News Mundo noticiou que o juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Civil da região da Barra da Tijuca, pediu para que o Ministério Público desse um parecer sobre o caso, antes de tomar uma decisão que pode mudar os rumos do rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2020. Por conta desse fato novo no processo, o Esporte News Mundo procurou novamente Igor Contino, advogado do torcedor vascaíno que entrou com a ação. Na primeira vez em que conversou com a reportagem, Contino avaliou que possui 10% de chance de conseguir a anulação da partida e 99% de obter uma indenização da CVF. Agora, com a entrada do Ministério Público no caso, o advogado acredita que a possibilidade do Vasco jogar a Série A aumenta ainda nesta temporada. O MP possui legitimidade para defender os direitos coletivos, torcedores. Com relação à responsabilidade civil, indenização, continuo crendo em 99% de chances. Já com relação ao Vasco jogar a Série A, como eu disse antes, talvez possa ter aumentado as chances. Uma coisa é certa, não há saída. Os atos irregulares são notórios, bem como os prejuízos causados. Ou a decisão desportiva será revista, ou o Vasco deverá ser indenizado. Para alguns especialistas ouvidos pelo Esporte no Mundo, o fato do juiz pedir para que o Ministério Público se manifeste na ação indica que o magistrado estaria com dúvidas no processo. O advogado Igor Contino opinou de forma diferente sobre isso, mas reiterou que a presença do MP no caso é positiva. Achei pertinente o encaminhamento ao MP. Na própria petição inicial, é feito esse pedido. O processo resguarda interesses coletivos. É um tema que os juízes, em geral, possuem pouco contato. Realmente o tema é polêmico e de grandes proporções. Não vejo como dúvida, penso que a atuação do MP é de grande valia em diversos pontos do processo. Tá aí, família? Tá aí, meus irmãos vascaínos, essa parada aí. Não vou ficar comentando mais sobre a notícia, eu já falei antes, agora eu li a matéria. A matéria é bem clara, você entendeu o que tá acontecendo. Então vamos ficar na torcida aí, para que sim, já que o Vasco foi muito prejudicado, foi o mais prejudicado, pelo menos em 20 oportunidades, no último Campeonato Brasileiro, foi garfado, roubado na maior cara de pau, na maior cara de pênis erectos, e merece sim jogar a primeira divisão. Não pelo time que tinha, mas porque foi muito roubado. O time era fraco, sim. Muito fraco, horrível, uma droga. Mas foi roubado. Se não tivesse sido tão roubado, não teria descido para a Série P. Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, ou igual a minha, pode deixar no comentário, fique à vontade, valeu? Galera, vamos lá então ler agora a segunda matéria. Aí, os golpistas dizendo que pagaram salários, muita gente fica aí propagando, dizendo que eles agora não estão devendo nada a ninguém. Não é bem assim, não, tá? Pagaram sim, os atletas que foram contratados para essa temporada estão em dia, segundo a matéria do Sport News Mundo, de acordo com o GE também, né? Mas tem gente que ainda está precisando receber, tá? Então é mais ou menos, mais ou menos, né? Vamos ficar aqui elogiando o golpista não, porque eles só fazem cagada. Vamos lá com a matéria, daqui a pouco eu volto. Após pagar dois meses de salários atrasados dos funcionários, Vasco quita abril com os jogadores. Contratados em 2021, estão com os vencimentos em dia. Após quitar dois meses de salários atrasados dos funcionários, fevereiro e março, o Vasco acertou mais uma folha salarial nesta quarta-feira. Dessa vez, o clube pagou aos jogadores do elenco que receberam o mês de abril CLT, além dos direitos de imagem, remuneração que apenas alguns atletas recebem. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Sport News Mundo. Com os pagamentos realizados hoje, o Vasco está em dia com os jogadores contratados para a atual temporada. Vanderlei, Hernando, Zeca, Rômulo, Marquinhos, Gabriel, Morato e Léo Jabá. E com os funcionários. Um acordo verbal prevê o pagamento no dia 20, portanto, abril ainda não está em atraso. Com o restante do elenco, a situação é um pouco mais complicada, já que não se sabe ao certo o quanto se deve para cada atleta. No início do mês passado, o Vasco acertou alguns débitos com grupos distintos de jogadores de forma individualizada. Um grupo recebeu dezembro e 13º de 2020, além de janeiro, ficando em atraso os meses de fevereiro e março. Para um outro grupo, foram pagos fevereiros e março, enquanto as dívidas anteriores foram renegociadas. De todo modo, a gestão do presidente fake, Jorge Cagano, está se aproximando da promessa de deixar os salários em dia. Desde que assumiu o Vasco, em janeiro, a diretoria fake já quitou sete folhas salariais. Grande coisa. Novembro, dezembro e 13º de 2020. Janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Não estão fazendo mais do que obrigação, né? No entanto, vale destacar que Werling, Henrique, Neto Borges, Lucas Santos e Marco Júnior foram, perdão, fora dos planos da comissão técnica, não foram contemplados nestes últimos pagamentos. Muito bem, meus irmãos vascaínos, foi então mais uma matéria falando aí sobre o pagamento de salários, né, do Gigante da Colina. A matéria sempre dando uma babada de ovo, né, na gestão golpista, que já pagaram sete folhas e blá, blá, blá. Repito, não estão fazendo mais do que obrigação. Nunca levantarei um vídeo aqui elogiando essa cambada de canalhas. Não vou elogiar. Ah, eles pagaram. Tem que pagar mesmo, obrigação. Assumiram o clube, então agora vamos lá. Assumiram o clube cheio de problemas, cheio de dívidas, então vamos lá se mexer, mexer essa bunda rachada da cadeira. Jorge Cagado, corde de corruptos, vamos lá todo mundo aí, trabalhando cambada, trabalhando e pagar o pessoal que está trabalhando. É, tem que pagar funcionário, tem que pagar jogador, pagar todo mundo. Não fizeram nada demais. E não fizeram tanto assim também não. Porque, na verdade, tem muito mais mentira do que verdade nessa gestão fake golpista que está com os dias contados. Mari, mas a justiça não resolve nunca? Vai resolver, uma hora vai resolver. A favor do Vasco, a favor do Levin ou contra. Vamos ficar aguardando. A qualquer momento pode sair alguma coisa e a gente está na expectativa de que dê Vasco, de que dê Levin. Tá bom, galera? E não fique acreditando muito no que essas reportagens de golpistas aí ficam falando, não. Tem gente que fica realmente passando pano. Aqui eu meto o pau, amigo. Não tem essa parada de ficar passando pano em golpista, não. É pau no lombo deles o tempo todo. Todo vídeo é pau no lombo deles. Não dá para acreditar nessa acórdia de golpistas, vagabundos. Valeu, família. Grande abraço. O vídeo foi esse. Curta se você gostou. Se você quiser se inscrever no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de... Dá aquele pato Donald no sininho. Está difícil falar para fazer pato Donald, ficar da moscada aqui. Valeu, galera. Se você já está assistindo, meu, muito obrigado de novo. Estamos aí com mais de 5.700 inscritos, graças a você. Estou ficando por aqui. Grande abraço, família. Estou sem a camisa do Vasco no momento. Vasco, aqui, amor. Muito amor. Até a próxima. Valeu.